Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida. E a árvore dá vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bélio, e a pedra é sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para se tiver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será a chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam.